Pessoal, salve salve meu pessoal Então galera, deixa o like Ó, tá ruim ainda O negócio aqui Entendeu? E eu vou Simplificar aqui Pra vocês É A desconhecida do Fernando Mendes Dó Mi Ré menor E sol Aí vai assim Uma tarde tão linda Dó Uma tarde tão linda Mi menor de sol Ré menor Ela me apareceu Pra quem não pegou essa música ainda Me apareceu e sol Sorriso Dó Tão triste Mi menor Um olhar tão profundo Ré menor É principalmente pra iniciante Já sofreu sol Dó Suas mãos Dó Tão pequena Cai pra mi De fria É menor Sua voz tropeçava também Tó Dó Me falava da infância Mi menor E lágrimas É menor Dó Nunca teve Ninguém Nunca teve amor Não Dó Dó Sentiu Mi Menor Calor Calor de alguém É menor Dó Nem sequer Nem sequer ouvir Sol Sol maior Ao ouvir tantas coisas Dó Dó E se foi E se foi Ré menor Dó De onde ela veio De onde ela veio Mi menor Pra onde ela vai Ré menor Uh Dó De onde ela Mi Menor Veio Pra onde ela vai Não sei dizer Dó Ré Sol Dó Mi Ré Menor Ninguém explica assim Nem sequer Dó Ouvi uma palavra Mi menor Carinho Seu ninho Já cai certinho Não resisti Sol Sinceramente Mi menor Eu chorei de tristeza É menor Sol A Ouvi Dó Tantas coisas Que a vida oferece Mi menor E a gente padece Sem querer Sol Dó Depois de tudo Dó Depois em Dó E tudo Mi menor Que eu vi Ré menor Não consigo Não consigo esquecer Sol Ela me disse Adeus E se foi Mi Aí vem Ré menor Nem seu nome Nem seu nome Eu sei dizer Isso aqui Qualquer um pega Devagar E né Sua primeira música De onde ela veio Dó De onde ela veio Mi Pra onde ela vai É menor Uuuu 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 Só de onde ela veio Pra onde ela vai Sol Não sei Dizer Uuuu Mi Menor Ré Menor Então pessoal É fácil demais Vocês que estão Iniciando no violão Essa música Tá bem simplificada Eu já mandei Ela também Ela é aqui Uma tarde Tão linda Faço o Dó Menor Ré Tão linda Faço o Dó Do Caio Mi Ela me apareceu Lá Tão original Ré Um sorriso Tão triste Faço o Dó Menor Um olhar Tão profundo Mi menor Lá Já sofreu Ré Suas mãos Tão pequenas E via Mi Faço Tão Mi menor Sua voz tropeçava Mi Aí Lá Sua voz tropeçava Também E falava E falava Sol Sol Lá Não sei dizer É isso aí pessoal Bem simplificado Para quem está iniciando Para quem está iniciando agora Hoje no violão É só vocês pegarem A primeira música Olha eu vou pegar e cantar A primeira música Merece um like Com certeza E merece ser recomendada também Obrigado a todos vocês Tamo junto pessoal E aí E aí E aí E aí E aí